O professor Júlio Delmanto, não é? Professor Júlio Delmanto, doutorando em História Social da USP, mestre doutorando a tese dele exatamente sobre o ativismo nessa nossa área antiproibicionista. O professor Júlio Delmanto também é membro da BESUP, Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre Drogas e Psicoativos, e com experiência na área de comunicação, jornalismo, história, enfim. Nesse campo social, o Júlio bate o escanteio e corre para o cabecear. Vou passar imediatamente a palavra para o Júlio. Júlio Delmanto vai nos brindar com o ativismo canábico. Pô, deixa rolando o vídeo aí, Emílio. Pode deixar? Ninguém sabe o que vai acontecer no fim e tal. Quem fica com quem. E aí, salve pessoal, tudo bem? Pô, agradeço o convite aí, Toffoli, Leipzig, todo mundo, satisfação. Quando o Emílio começou a falar que ia trazer a maconha, fiquei lembrando de um debate, deve ter sido tipo 2008, 2009, que o Fernando, o profeta ali, glorioso, estava na Sanfran, e era a Soninha, o Capês, bem no começo da marcha, na fala dele, ele acendeu um beck, só que ele fez metade de beck, metade de tabaco, nem lembro o que era a história. Era esse o clima, a gente ia só nos eventos que a gente mesmo fazia, a gente, pô, depois eles fizeram o ganja, tentaram fumar orégano, a gente fazia a marcha da maconha com 30 pessoas, e acho que a situação mudou bastante, agora, duas semanas atrás, a gente fez um maconhaz com quase 20 mil pessoas na Paulista, e sem polícia, então, é uma satisfação, e acho que são momentos como esse também que fazem que a situação tenha mudado assim. E, infelizmente, nem tudo mudou, a marcha da maconha de Guaruz foi reprimida, a marcha da maconha de Maceió foi reprimida ainda, em 2015, os caras da Conecril foram presos por apologia, parece que nem as coisas às vezes se retomam, mas, felizmente, também, muita coisa tem mudado, acho que é também sobre isso que eu quero falar, eu vou falar um pouco sobre o antiproibicionismo, sobre a marcha da maconha e sobre o DAR, né? Mas, antes de tudo, me apresente, então, eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, mas fiz meu mestrado em História, pesquisei drogas de esquerda no Brasil, lá na USP, com o Henrique, com o Henrique, aqui, pô, fica num lugar, né? E estou no doutorado agora também com o Henrique, estudando contra a cultura e drogas no Brasil, sou também usuário aí de drogas listas e ilícitas, já acho que mais da metade da minha vida, mas não só isso, né? Sou também uma série de outras condutas, todas elas me ajudam a me definir aí, como a tese do Maurício mostra isso muito bem, né? Sou também o filho da minha mãe, sou o irmão do meu irmão, sou o filho do meu pai, sou o namorado da minha namorada, tenho o meu futebol de terça, tenho uma série de questões, todas essas, e, ao mesmo tempo, gosto das minhas substâncias e de usá-las em diversos contextos, né? Acho que todas essas, isso é meio óbvio, né? Nenhuma dessas questões deveria me definir, né? Mas, infelizmente, para algumas pessoas, alguém é menos digno do que as outras por alguma das suas condutas, né? Então, acho que é importante falar sobre isso. Então, no meu mestrado eu falei, eu estudei sobre drogas à esquerda, mas acabei estudando também como que nasce o antiproibicionismo, né? Então, acho que eu vou começar falando um pouco sobre isso, que, bom, nasce com o Henrique, bom, Henrique pode falar como quer. Quase, né? Mas o antiproibicionismo, então, bom, eu fui estudar a relação da esquerda com as drogas, partidos dos anos 60, né? E o que eu pude observar é que eu dividi essa análise por períodos, né? Nos anos 60, ainda havia muito a questão entre, na esquerda, entre os desbundados e a luta armada, né? A questão da ditadura influenciava muito, então, era mais um ideal de sacrifício, de organização militarizada e de prioridade total no combate à ditadura, não havia muito espaço para debate sobre drogas, já nos anos 70. com o fim, né? Já a destruição das guerrilhas, no começo dos 70, a nova situação internacional e tal, da própria ditadura, surge o que se chama de nova esquerda, né? Movimento feminista, movimento negro, movimento gay, né? Que se falava na época. Mas mesmo assim, são questões que colocam a questão do corpo, da individualidade, né? Na pauta dos movimentos, das pessoas que buscavam mudar a sociedade, mas também ainda observei que se falava muito pouco, se preocupava pouco com a questão das drogas, com a proibição das drogas, e com esse lado, né? Apesar da contracultura e tocar muito no assunto. E aí, nos anos 80, mesmo que começa um pouco do antiproibicionismo, né? Temos aqui o Maurídez, o Henrique, muitas pessoas que são esses pioneiros aí, desses pequenos grupos aí, que se articulavam, ou dentro do que era o principal aglutinador da esquerda, que era o PT, nos anos 80, que nasce aí nesse momento, ou em pequenos grupos estudantis, né? Principalmente em Rio, São Paulo, no Rio Grande do Sul, algumas ações culturais. Então, eram pequenos grupos que começaram a defender, chegaram a fazer manifestações, candidaturas pelo PT, né? E começavam a defender a legalização, sobretudo da maconha, e tinham uma influência dessa nova esquerda, das feministas, do movimento gay, do movimento negro, mas também buscando resgatar um pouco desse debate da contracultura, né? Dos desbundados, o outro lado aí da luta armada. Então, tentando conectar isso, meio que nasce isso, mas o que eu observei é que também era uma questão de pouca relevância, assim, né? Nos anos 80, dentro... O PT, por exemplo, que era o principal aí, o movimento, sempre já teve uma grande disposição de governar, né? De ser uma esquerda que queria ser governo, e isso influenciou muito sua trajetória em relação às drogas também. Isso era muito claro, né? A prioridade total era na disputa eleitoral, na discussão eleitoral, e pouco enfoque na discussão sobre isso, que afasta votos e tal. Então, aí é só nos anos 2000 mesmo que começa o cenário a mudar, digamos, e a se consolidar de fato, um movimento social antiproibicionista. Então, nos anos... No começo dos 2000, tiveram algumas manifestações pela legalização em São Paulo, teve a Rede Verde, no Rio a ONG Psicotrópicos fez manifestações, mas aí em 2007, eu acho que é o marco mesmo, que é o nascimento da Marcha da Maconha com esse nome, né? E o Emílio foi até humilde, aí a Marcha da Maconha, ela nasce do Grow Room, né? O Grow Room é a galera que se conversava pela internet, que funda a Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, né? E influenciada pela Global Marijuana March, que acontece em vários países, geralmente 7 de maio, começo de maio. Eles fazem uma marcha em 2007 no Rio, e isso pela internet, por essa cultura de internet que é a base do Grow Room, e foi a base do ativismo, né? Que nesses moldes da Marcha da Maconha, isso já em 2008, oito cidades faziam suas marchas, ou tentaram fazer, porque a maioria era proibida, com o argumento de apologia ao crime, que só foi mudar em 2011, com o STF, mas já eram oito cidades, então acho que tem essa grande influência, não só do Grow Room, mas da cultura de internet, mas já se identificava nesses momentos uma grande influência também dos movimentos anti-globalização, dessa G20, Seattle, ou dessa forma de se fazer política, de se organizar em rede, de buscar horizontalidade, de ter outra relação com o Estado, com as instituições, então, de lá para cá, a Marcha da Maconha, ela nunca se configurou como um partido, como um movimento tradicional, nunca teve uma direção, nunca teve instâncias nacionais, ela sempre se propagou em rede, irradiando, não tomando decisões unitárias também, então, esse ano foram 33 cidades, já teve ano com mais até cidades que marcharam, mas cada uma tem a sua forma de funcionar, as suas estruturas, e as suas decisões, mas acho que entre elas, dá para ver isso, que várias pessoas até observaram, já o Paulo Arantes, o Paulo Hortelado, de como a Marcha da Maconha, ela é também uma herdeira aí, dos movimentos anti-globalização, por esses ideais de ocupação das ruas, de outra forma, de ação direta, de horizontalidade, de organização em rede, e aí, acho que, no caso específico da Marcha de São Paulo, que é onde eu atuo, e pela qual acho que eu posso falar mais, isso é bastante claro, a gente, também na nossa forma organizativa, de funcionar por consenso, acho que tem bastante dessa tradição aí, política, e dessa forma de pensar, de não buscar votações, ou imposições de vontades, mas sim trabalhar junto, até onde cada um pode ir, e acho que também na Marcha de São Paulo, eu destacaria algumas questões que a gente tem feito depois do STF, depois que a gente pode parar de marchar para poder marchar, a gente pode ser propositivo, e acho que especificamente na Marcha de São Paulo, a gente tem colocado, tentado discutir também, não só a questão da legalização da maconha, claro que é o nosso grande consenso, mas discutir a guerra, como um todo, a guerra às drogas, os efeitos da guerra às drogas, de como isso é uma discussão não só dos usuários, uma discussão de toda a sociedade, porque a gente já fuma, e vai continuar fumando, e também acho que é uma questão interessante da Marcha de São Paulo, é que a gente tem buscado já há alguns anos fazer os blocos, que isso até tem rolado em outras marchas, no Rio eles chamam de Alash, mas é a mesma coisa, então tem o bloco medicinal, o bloco feminista, o bloco do, sei lá, tem muitos blocos, blocos psicodélicos, o bloco antimanicomial, o bloco da zona sul, o bloco recreativo, de esquerda, sei lá, da bicicleta, então, essa ideia de que a marcha da maconha é uma marcha de muitas marchas, acho que inspirado aí no ideal zapatista de um mundo onde cabem muitos mundos, uma marcha onde cabem muitas marchas, a gente tem esse consenso óbvio da legalização da maconha, que é o que nos une, mas também de que estamos juntos numa luta maior por liberdade, com todas essas causas, gay e feminista, e antirracista, e antimanicomial, mas também que cada um tem que falar dessas causas, não é a gente que vai falar em nome de ninguém, então venham para a marcha, e falem sobre o que vocês quiserem dentro disso, e isso tem funcionado bem, e acho que isso e a nossa disposição também, de fazer uma discussão mais periférica, e mais junto aos movimentos sociais, tem mudado a cara da marcha da maconha, para quem foi na marcha de São Paulo, isso é bastante claro, e ao mesmo tempo ela tem crescido, e isso é bom, e aí acho que a Maré é isso, na discussão sobre o antiproibicionismo, acho que a marcha da maconha se consolidou realmente como um ator nacional muito importante, e acho que isso, junto com a entrada em cena de outros atores, que começaram recentemente a se engajar mais nesse debate, seja esses líderes políticos, Fernando Henrique, os presidentes, seja a mídia, organizações de mídia, seja os familiares de pacientes medicinais, que são uma força, uma potência muito grande na mudança do debate, e também acho que a discussão internacional, são três elementos, se eu diria, então o movimento social, os novos atores, outros, todos que entraram no tema, e a discussão internacional, que foi comentada já aqui nos Estados Unidos, dos Uruguai, tudo isso ajudou a compor esse quadro aí, de que algumas pessoas comentaram aqui hoje, de que a mudança já está muito mais, quase algumas pessoas já consideram até como inevitável, e dentro disso, eu também faço parte do coletivo que se chama DAR, que é o Desentorpecendo a Razão, é o nosso nome baseado num texto da juíza Maria Lúcia Caran, a Ilana também é do DAR, que ela diz que só uma razão entorpecida pode justificar que em nome da saúde pública se cometam tantas barbaridades, tantos crimes como que a proibição das drogas comete, então, acho que o nosso nome está querendo dizer basicamente que são eles que estão muito loucos, as leis, não a gente, então o DAR surge, só para encerrar, eu vou comentar um pouco sobre a nossa trajetória, o DAR surge dentro da Marcha da Maconha, a gente já era várias pessoas que faziam parte da marcha, em 2009 a gente fez o coletivo, então, para falar de outras coisas que não fossem só maconha, porque a gente achava que a marcha também tinha uma pegada um pouco, muito focada no usuário, que a gente achava que isso era um impedimento para a mensagem dela e tal, então, nesse começo, como a gente era meio da marcha, fazia o coletivo, a marcha era do DAR, o DAR era da marcha e tal, até que quando teve mesmo esse crescimento, a repressão e essa vitória nossa, a marcha passou a ser muito mais do que do DAR, isso foi ótimo, só por isso que ela é grande, porque senão a gente não conseguiria, mas ao mesmo tempo, acho que a marcha se abriu muito e a gente acabou meio se fechando mais em algumas definições, então, se a gente nasceu como um coletivo que se dizia antiproibicionista, e era esse o nosso acordo, assim, quem for contra a proibição, cola aí, a gente começou a ver também que não dá para fazer sempre tudo com todo mundo, ou pelo menos para a gente não dava, tudo com todo mundo, sob essa bandeira muito ampla, a gente achava que o mundo, que as drogas fossem injustas, mas ele ainda fosse injusto, desigual e violento, como ele é, para a gente não seria da hora também, então, porque a gente teria que ser também anticapitalista, então, foi uma evolução que a gente teve na nossa discussão, e que acaba, isso acabou implicando também, então, a gente ter uma atuação para além da questão das drogas, discutindo vários temas, fazendo manifestações, outras ações, com outros coletivos, outros movimentos, e nessa atuação, a gente acaba também vendo que a gente não era só anticapitalista, mas a gente era de uma determinada forma de anticapitalismo, que é o que a gente identifica como a autonomia, o autonomismo, os movimentos autônomos, que são um setor, claro, do movimento hoje em dia, então, para além do anticapitalismo, mas também a identificação com a autonomia, como a própria palavra diz, você fazer suas próprias normas, então, é uma visão que a gente busca de que se distante-se em nossas vidas, tanto do Estado, quanto do mercado, isso que a gente, para a gente, é a autonomia, nem Estado, nem mercado, isso, para todas as nossas relações, então, é o que a gente tenta transportar também para a discussão sobre drogas, e para a nossa militância sobre isso, então, o que na nossa prática se reflete, eu acho, nisso, é que a gente tem buscado uma atuação mais pela mudança da mentalidade, do que pela mudança das leis, necessariamente, ou pela discussão parlamentar, ou algo desse gênero, então, a gente acredita mesmo que há ainda uma mentalidade das pessoas que legitima isso, legitima o preconceito, legitima a proibição, e que, claro, que precisa mudar a lei urgente, mas que a gente faz, fazendo a discussão desde baixo, é que a gente tem essa possibilidade, e não só é melhor, como acho que é mais efetivo, do que a gente, com esse congresso que a gente tem, ou esse tipo de política, que é a política do Estado, é a forma Estado, na nossa opinião, não é um acaso isso, que todos os Estados da história sejam sempre opressores, então, na nossa opinião, é o que alguns pensadores colocam como a política prefigurativa também, então, que a gente vai atingir a liberdade por meio da liberdade, então, a gente não vai atingir a liberdade por via de quem está nos oprimindo, nos massacrando, e nem colocando na mão dos outros o nosso destino, então, acho que faz parte disso um pouco a discussão da política autônoma, e, então, mais recentemente, principalmente pós-junho, que foi uma coisa bem emblemática, acho, para a nossa geração, as manifestações de junho, contra a tarifa, uma rara vitória aí também, nessa geração mais recente, então, para a gente, ficou bastante claro que, por um lado, essa forma mais autônoma de se organizar e de fazer política, ela pode dar resultado, ela pode mover pessoas, mas também ficou bastante claro que era um movimento de massa sem muitas organizações, sem um trabalho que sustentasse mais do que uma revolta, que foi aquilo, que pode acontecer a qualquer outro momento, mas que não foi algo fruto de nada planejado, organizado e tal, e a gente sentia na nossa prática também uma falta um pouco disso, de uma atuação mais territorial, não só o trabalho de comunicação ou de manifestação na marcha ou de outros atos mais espetaculares assim, mas de uma inserção mais também no dia a dia das pessoas em determinados contextos, mas pé no chão mesmo, tentando implementar aí também a redução de danos na prática, aprender com a prática das pessoas sobre redução de danos e passar isso adiante. Então, nesse momento, a gente tem apostado nisso, nos últimos tempos tem sido bastante interessante em algum tipo de atividades, geralmente junto com outros movimentos, geralmente em lugares mais periféricos, e aliando a isso essas outras ações, manter a marcha da maconha, participar de articulação com outras pautas, a gente participou agora da caravana que trouxe os familiares dos estudantes desaparecidos do México para o Brasil e tal, então, é mais ou menos isso. E acho que, na nossa opinião, em relação a essa discussão sobre a alternativa, sobre a legalização, a gente estava até almoçando e o Maurício estava citando alguém e falou, é, mas alguém na Espanha, sei lá, e falou, os caras criticam, eles não querem nem o Estado nem o mercado, os caras estão criticando os dois lados. Daí a outra pessoa na mesa falou, é, tipo, essas pessoas podem dudar, de fato é a nossa posição, acho que a gente busca garantia dos nossos espaços de liberdade, que a gente está conseguindo a duras penas e sofrendo muito conseguir como usuários de drogas algum espaço de liberdade, a gente precisa cada vez mais ampliar isso, conseguir que a gente mesmo dê conta do nosso consumo, do nosso acesso, da nossa produção, então, seja por clube, seja por cultivo, seja por associações livres, mas, certamente, a gente está vendo que não nos interessa tanto nem a opção que o mercado, o livre mercado propõe, nem a opção do que o Estado, com a polícia mais assassina do mundo, um dos Estados mais corruptos do mundo, possa ser legal só nesse âmbito, tipo, as drogas, eles vão mandar bem. Então, a gente está buscando outra alternativa que seja construída assim, não temos também uma fórmula para dizer exatamente por que as pessoas precisam estar envolvidas nas suas alternativas e que elas sejam o mais local possível. Então, acho que é nessa caminhada que a gente está e, certamente, o debate vai ser muito interessante para saber o que vocês acham e a gente poder se sincronizar nessa aí. Valeu, satisfação. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto